Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago para vocês uma receita de aromatizador de ambientes, caseiro. Bom, no mercado existem vários tipos de aromatizadores de ambientes, porém a maioria deles ou não tem o cheiro suficiente para manter o ambiente aromatizado, ou então são muito caros, né? Os melhores, mesmo que mantém o ambiente aromatizado por mais tempo, são muito caros. Por isso que eu vim ensinar para vocês um aromatizador fácil, com poucos ingredientes e ainda com custo-benefício bom. Espero muito que vocês gostem e vamos lá começar. Bom, você vai precisar de um vasilhame desse, com um negocinho de spray, água, álcool e um pouco de amaciante de roux. Bom, o que você vai fazer? Colocar a água aqui no vasilhame. Todas as medidas dos ingredientes vão estar no blog, tá? Então não se preocupa de anotar agora, porque o link está aqui embaixo e é só correr para lá rapidinho e anotar os ingredientes. Preste atenção aqui na forma de preparo e na indicação de uso, tá certo? Após colocar a água aqui, você vai usar aquele mesmo copo que você usou com a água para medidor de álcool. Eu vou colocar essa quantidade aqui de álcool, porque é mais ou menos a metade da quantidade de água que eu tinha. Então, recapitulando, para cada uma parte de água, meia parte de álcool e meia parte de amaciante. Do amaciante eu vou usar a tampa mesmo de medida. Eu coloquei duas tampinhas dessas dosadoras aqui, porque elas são pequenas, então... Quer dizer, menores do que a quantidade que eu usei de álcool. Então, eu coloquei duas. Agora, você vai fechar o vasilhame. Se vocês tiverem ouvindo barulho de obra, é que o vizinho está com obra. Acho que chegou o vizinho novo aqui no prédio. E vai acontecer uns barulhos de martelada, furadeira, enfim. Mas relevem, tá? Mistura, fecha o frasco e mistura. Mistura bem. A indicação de uso desse produto aqui. Ele, como tem amaciante de roupa, pode ser esprezado... Existe a palavra? Pode ser esprezado em almofadas e em cutinas, pra deixar o seu ambiente mais cheiroso. Nossa, pingou um pouco na minha mão aqui. Tá bem... bem cheirosinho. Eu usei um cheiro de flores. Ficou bem cheirosinho. Eu vou tirar a câmera do pedestal, do tripé, e vou mostrar pra vocês como se aplica. Eu sugiro que vocês façam esse produto uma vez no mês, ou uma vez a cada 15 dias. Eu sugiro que vocês façam uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias, pra acabar não fazendo a quantidade em excesso e acabar sobrando ou indo fora. Bom, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. O link do post tá aqui embaixo, as redes sociais do blog também. Curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais, comenta se você faz algum produto caseiro em casa, que eu vou adorar saber. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!